Chupa, profetinha! Canal Adão Bispo, viado. Aqui é Trifaz Industrial, 330 volts. Chama ele de gordão. Chama ele de gordão, chama ele. E aí, seu gordo filha da puta arrombado. O B.O. já tá aberto no teu nome. Faz qualquer coisa aí com o meu nome aí. É abordado aí pela polícia saltando aí, dizendo o meu nome. Vai se fuder, seu arrombado. Profetinha, hein? Profetinha! Chega lá o Carlos agora! Filha da puta, pau no cu! Seu estuprado, seu homossexual chupa rola! Seu bicha! Seu gordo bandido! Noia! Seu filha da puta! Não faz porra nenhuma, só come o dia todo! Vai se fuder, gordo do caralho! Gordo arrombado! Vai se fuder, gordão! Vai se fuder! Gordo filha da puta! Pô, Fepa! Pra tomar meu carro desolar! Que só chupa rola! Gordão! Filha da puta! Então, gordo... É isso que você merece, cara. Ser um lixo. Continua me perseguindo aí, seu arrombado. Então, gordo filha da puta, você não tem personalidade nenhuma. E aí, você vive perseguindo os outros. E a sua vida é essa, cara. Tá nessa prisão aí. É o quê, gordo? Você tá vendo o nervoso? Por quê? Porque a sua vida é simplesmente você levar a roxo de homem. E a sua vida é totalmente destruição. Fica aí. Ah, tá dizendo que tudo é nada. Mas você não tem valor nenhum. Você é um fudido. Eu chorar? Eu chorar? Você é um coitado. Você tá querendo dizer que eu perdi? Perdi o quê? Eu vivo a minha vida, seu banha. Mas que você sabe, extrume, seu escravo invejoso. Morre de inveja do bulezão, da vida dele e da minha. Seu arrombado. Cara, você acha que eu sou idiota, cara? Pau no seu cu, velho. Você tem que se fuder. É você que tem que chorar, cara. Você é escravo da... Como fala? Da sua falta de personalidade, queibacho. De todas as coisas que você faz. Da inveja que você tem. Morre aí dizendo meu nome aí, seu filho da puta. Você vai se fuder, seu gordo animal. Porra de... De baleia, de banha, de... De porra de pau, seu arrombado do caralho. Seu filé da puta. Seu gordo arrombado. Seu Zé Bundão. É... É... Como que fala? Seu filé da puta. Não faz porra nenhuma, só come o dia todo. Vai se fuder, gordo do caralho. O que foi? O que foi? O que é isso?